Oi pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com o cantor e compositor Rubel. Valeu Rubel! Obrigado vocês, sou um grande entusiasta da Carta Capital e é uma honra estar aqui. O Rubel acaba de lançar o terceiro álbum chamado As Palavras, volume 1 e 2, com 20 faixas. O Alba é espetacular, já está aí na lista dos melhores do ano. O trabalho trafega pelo samba, MPB, forró, funk. É um trabalho plural, contemporâneo. Como é que foi a construção desse disco multifacetado? A construção dele foi longa e intensa. Ele durou quatro anos para ser concebido. Eu comecei em 2019, no início de 2019, a pensar nesse disco, a entender o que eu gostaria de fazer. E ele partiu de uma vontade de ampliar o meu repertório temático e musical. Eu acho que o centro desse disco todo, do processo de criação dele, foi olhar para o meu trabalho e sentir que eu queria falar sobre outros assuntos, que eu queria expandir o meu repertório de teoria musical, de harmonia musical, e que eu queria fazer um trabalho que, de alguma forma, dialogasse mais com a realidade brasileira e a situação brasileira do momento que a gente estava vivendo. Eu sentia que o meu trabalho estava, de alguma forma, muito desconectado do que era o Brasil ali e do que é o Brasil, da tradição da música brasileira. Ele partiu muito dessa reflexão, assim, de conseguir fazer um disco e criar músicas que fossem inseridas dentro do tempo e do espaço em que elas fossem compostas, ou seja, um disco que falasse do Brasil em 2020, 2021, 2022, 2023. Ali, em 2019, eu tinha acabado de ter a honra de fazer parcerias com pessoas que são muito centrais na música brasileira, na MPB especificamente, como a Gal Costa, como a Adriana Calcanhoto, como o Emicida, e eu senti que junto desse privilégio, dessa oportunidade que eu tinha, vinha uma responsabilidade também de levar o meu trabalho adiante. E para isso eu senti que eu precisaria estudar muito a cultura brasileira, a história brasileira, a tradição brasileira, a literatura brasileira, acima de tudo, e a música, e estudar a teoria musical mesmo, estudar o ofício da canção, estudar harmonia, estudar melodia, estudar letra, estudar como que se constrói uma canção e, em última instância, como que se construiu a música brasileira. Eu acho que esse disco é muito sobre o meu encantamento pela música, pela cultura brasileira e as suas diferentes ramificações. Então, lá em 2019, eu comecei esse processo de pesquisa que se aprofundou durante a pandemia, e eu acho que esse processo levou quase que acidentalmente a um disco multifacetado. Eu não sabia exatamente o que ele seria, eu sabia que eu tinha essa vontade de explorar essas temáticas, explorar esses outros caminhos musicais. Mas eu acho que foi quase que acidental que, de repente, surgiu um funk, surgiu um pagode, surgiu um forró, surgiu um MPB, e, de repente, quando eu vi, eu tinha um disco que era muito louco, que apontava para muitos lugares diferentes. Foi o processo de produção, de fato, do disco, que durou um ano, que foi o momento que eu entendi como que eu ia articular todas essas ideias, todos esses gêneros, todas essas letras, em um disco só. E aí foi o processo de entender essa narrativa, entender como que seria a cara do disco, entender como que eu unificaria tantas canções diferentes, entender como que seria a produção musical para que ele fosse uma coisa coesa e não fosse um Frankenstein maluco. E é basicamente isso. Eu acho que o processo de gestação do disco passou muito por esse encantamento pela música brasileira, pela cultura brasileira, pelo processo de pesquisa da literatura e da música. E, em última instância, uma reflexão sobre por que eu ainda gosto de ser brasileiro e por que eu quero pertencer a esse lugar. O que me traz orgulho, o que me traz paixão por esse território que vive um momento tão estranho e viveu, especialmente, nos últimos anos. Eu acho que essa era a reflexão mais essencial do disco. O disco tem a participação do grande Milton Nascimento, Gabriel do Borel, MC Carol, BK, Alineca, Aluidi e Luna, a Bala Desejo, grande Bala Desejo, o grupo todo lá, Tim Bernardes, outro fera, né? Recente também, aí em ascensão, o Xande Pilares e o Mestrinho. Você faz esse roteiro muito sereno, a coisa vai se completando, uma música com a outra, mas com estilos e ritmos diferentes. Isso surpreende. Como é que você conseguiu encaixar isso também? Você acabou fazendo dois volumes, né? Do trabalho que você cita como dois volumes. Queria que você contasse como é que foi montar esse roteiro de uma forma tão serena, né? Entre uma música e outra, sem mostrar uma certa agressividade na transição entre uma e outra, que seria natural num disco de tão variados ritmos e gêneros. Essa foi a grande dificuldade do disco. Para além da dificuldade, óbvio, que é fazer boas canções, que é um puta trabalho difícil, ele tinha essa particularidade que era conseguir fazer transições suaves, exatamente o que você falou. Eu fiz muito essa analogia ao longo do processo com um carro, um carro que é dirigido com marcha, porque você não pode dar a primeira marcha até a quinta de uma vez só. Você precisa passar pela segunda, pela terceira, pela quarta, senão o carro, ele dá um... Como é que se diz? Ele dá uma... Não tem um nome específico para isso. É uma arrancada, uma travada. E isso aconteceu durante muito tempo do processo. Quando a gente estava organizando a ordem do disco, ele ia da primeira à quinta muito rápido. E as transições eram abruptas, eram assustadoras. Elas pareciam discos diferentes. Eu acho que demorou muito tempo para a gente entender um roteiro, e uma linearidade que fizesse parecer um disco só. E aí, foi um processo de tentativa e erro mesmo. A gente montou muitas ordens desse disco. A gente reorganizou ele de maneiras infinitas até eu entender esse caminho de ter dois volumes, ter uma divisão que ajudaria a contar essa história, e entender que faria sentido que o primeiro lado fosse um pouco mais solar e tivesse as canções mais populares, que, de alguma forma, prendesse a atenção das pessoas de cara para que elas pudessem estar preparadas para o segundo volume, que é um pouco mais denso, que tem letras mais complicadas, que tem canções mais longas, que estão mais ancoradas na música tradicional brasileira. E aí parece que esse formato fez sentido, que é um formato que, de alguma forma, ele constrói uma narrativa com músicas mais animadas, coisas mais felizes e que dialogam mais com o que é a música brasileira contemporânea, para depois te jogar num lugar que fala de questões políticas mais densas, que traz letras mais narrativas e mais complicadas. Então, acho que essa foi a solução que a gente encontrou para dar essa sensação que você falou, de que é um disco suave, que as transições são suaves, apesar do disco não ser suave. Vale destacar aí a inserção das vinhetas, que é uma característica que tem tomado alguns trabalhos, o Bala Desejo tem isso, as vinhetas, e você também produziu. Eu já vi outros discos, então parece que colocando essa fala no meio, entre as faixas, que eu acho super importante, super válido, e é uma questão em ascensão. Eu queria que você comentasse isso, porque ela quebra e ao mesmo tempo ela parece que dá vitalidade ao trabalho. Exatamente. Eu sou muito apaixonado pelas vinhetas em geral. Eu acho que eu conheci as vinhetas a partir do hip-hop, que é uma coisa que vem... É muito da tradição do hip-hop isso. O Kanye West, por exemplo, fazia muitos discos muito longos com muitas vinhetas, porque eu acho que as vinhetas ajudam a contar a história que você está contando, tem coisas que você não consegue dizer na música, que a vinheta te ajuda a dizer de uma forma direta, e claro, através de uma fala. E ela quebra com a coisa do ritmo do disco. Você está vindo de seis, sete músicas seguidas, de repente vem uma vinheta que te coloca num outro espaço, um outro cenário que não é exatamente música, mas que não é um texto, ele é um híbrido das duas coisas, porque tem a trilha sonora no fundo, mas ao mesmo tempo é um áudio de WhatsApp. Essas duas específicas do disco são dois áudios de WhatsApp que eu recebi de duas amigas, a primeira da Ana Caetano, que é a da Ana Vitória, e a segunda da Dora Morelembal. E foi um áudio que na hora que eu escutei parecia que eu já estava ouvindo o disco. Ele já veio tão perfeitamente formatado, elas falaram de um jeito tão bonito, tão íntimo, tão afetuoso e ao mesmo tempo tão bem elaborado sobre um tema que é delicado. Porque o primeiro áudio, a Ana fala sobre como as palavras têm a capacidade de traduzir o sentido de cada coisa. Então, a palavra força, o som da palavra força é forte, ele remete à coisa forte. E assim por diante para todas as palavras. A palavra sol, de alguma forma, tem a coisa redonda. Ela não desenvolve como eu estou desenvolvendo agora, mas o centro da coisa é isso. E eu achei muito bonito esse áudio que, de alguma forma, também fala sobre o encantamento com as palavras, que era um tema central do disco. Não à toa o nome do disco é esse. E a Dora traz um outro aspecto das palavras, que é a importância da sonoridade para a canção brasileira. Como a canção brasileira é calcada nos fonemas mesmo. E como os fonemas da língua portuguesa são fundamentais para a música brasileira ser o que ela é. Porque são fonemas que são percussivos e são melódicos ao mesmo tempo. A língua portuguesa tem essa coisa musical por si só. E aí, quando eu recebi esses áudios, eu falei que isso tem que estar no disco, porque é tão bonito a forma delas explicarem isso. E ao mesmo tempo é tão íntimo. Parece que você está realmente acessando um lugar muito particular da minha relação de amizade com elas. E tem a vinheta instrumental também, que de alguma forma não, que abre o disco, que é o forró violento. Assim como no Casas, que foi o meu disco anterior, eu abri com uma introdução orquestral. Nesse disco a gente abre com um forró violento instrumental, que é também uma forma de... Eu acho que ajuda a dar essa coisa mais cinematográfica para o disco. É como se fosse uma cena de abertura para você adentrar essa história que vai ser contada em 20 capítulos. E eu acho que todas essas inserções ajudam a ter essa sensação de que é uma peça única, que vale ser escutada do início ao fim. O disco apresenta duas regravações, que são músicas do Rio Grande, Luiz Gonzaga, o Assum Preto, em forró, no escuro. Essas duas composições foram as únicas que teve regravação restante das composições, e são suas, né, Rubel? Sim. Todas as outras são minhas, algumas em parceria com outras pessoas, outras só minhas. Por exemplo, As Palavras é com o Tim Bernardes, posso dizer é com a Mamundi e com o Carlos Jufino, e Grão de Areia é com a Ana Caetano e o Tom Brandilione. As outras todas são minhas. Legal. Agora, o teu trabalho contrapõe muito, assim, esse momento nosso que a gente vive da produção musical, do single, né, que impacta, mas também não conta história. A gente ouve e depois fica perguntando, né, não tem continuidade, né, não vem mais coisa aí, não vem. No entanto, o seu é um trabalho mais do que completo. São 20 faixas, que já é anti-mercado, né, hoje, da indústria, né, então eu queria que você comentasse como é que você enxerga essa questão também, porque, além do disco ser bom, ele não está nem no padrão do mercado, ele está com 20 faixas que aumentam aí bastante, né, esse número de músicas. Isso partiu de um gosto pessoal meu, em primeiro lugar. Eu não gosto de single que vem antes do disco, porque, para mim, ele já estraga parte da surpresa de você ouvir o disco inteiro. Isso acontece muito com os artistas que eu gosto, que lançam single. Eu vou ouvir o disco, e aí, na terceira música, já é uma música que eu já ouvi antes, e, para mim, isso corta tanto o barato do ineditismo da coisa, sabe? Porque, para mim, o grande barato é você ouvir aquela história do início ao fim como o artista imaginou. E o single corta a experiência, porque ele vai colocando buracos no disco, que são as músicas que você já conheceu antes. Então, eu tive que ser muito incisivo com a distribuidora, porque eles queriam muito que eu fatiasse o disco em alguns pedaços e que eu desse o single pela prática de mercado, por isso ser visto por todo o mercado como a prática correta. E eu desconfio muito dessas padronizações, porque eu acho que cada disco é uma história diferente. Talvez para um disco pop, faça sentido você entregar primeiro uma faixa. Talvez aquilo não atrapalhe a experiência do disco inteiro. Mas nesse disco eu achava que sim, especialmente porque, como ele é muito diverso, eu achava que era muito difícil escolher uma música que fosse representar o disco. Se eu lançasse Putaria, por exemplo, de cara, eu acho que as pessoas iam achar que eu enlouqueci. As pessoas iam achar que, de repente, eu quis virar funkeiro. E quando você ouve o disco inteiro, você entende que não é isso, né? Putaria é mais uma das músicas que está ajudando a contar o panorama do cenário musical brasileiro atual. Mas ela não é o que define o meu trabalho. Então, eu tinha muito medo de lançar uma música assim e ela dar uma falsa impressão. Ou se eu lançasse, por exemplo, Toda Beleza, que é a música com bala desejo, eu acho que as pessoas poderiam interpretar que o meu trabalho seria parecido com o que eu fiz antes. Que também não é o caso, né? Então, eu achava que a experiência seria a melhor possível se as pessoas não conhecessem nada antes. E está sendo muito incrível ver a recepção, tanto do mercado quanto do público, porque o mercado está falando, pô, muita gente que é músico, que é produtor, está falando, cara, que bom que você fez isso. Porque isso abre espaço para outras pessoas também que não gostam, que não participam dessa lógica do single, terem coragem de fazer a mesma coisa. E o público, eu estou vendo que as pessoas ficaram muito felizes porque muita gente parou para ouvir o disco. E é uma coisa muito louca isso. Eu conversei com muita gente mais nova, assim, de 20 anos, 22. As pessoas tinham ouvido um disco na vida, um disco inteiro. Uma menina me falou, pô, o único disco que eu ouvi na vida foi da Luisa Sonza, que foi o Doce 22. Porque a Luisa Sonza teve esse trabalho também de construir a narrativa do disco, de explicar que aquele era um disco sobre a vida dela, sobre o Whindersson Nunes, sobre a questão, sobre o rage que ela recebia. Então, a Luisa, e o Jão, acho que foi o outro exemplo que muita gente deu, são artistas pop que souberam contar essa narrativa e explicar para os fãs, vale a pena você sentar e ouvir o disco do início ao fim. Então, isso era tudo que eu queria, tudo que eu queria era que as pessoas parassem uma hora da vida delas para escutar o disco do início ao fim. E eu estou muito feliz que isso tenha acontecido. Eu vejo que muita gente realmente está escutando o disco inteiro. Eu acho que esse é o grande barato desse lançamento todo, assim, é conseguir, de alguma forma, contar a história completa e conseguir fazer as pessoas pararem para realmente absorver essa história completa. Como é que vai transpor isso para a show? Esse disco seu, tem que ter uma banda também versátil, com vários estilos musicais. Não sei como é que você está montando isso. Fala um pouco disso e até como é que vai ser a turnê do álbum. Vão ser shows grandes. A gente está montando uma banda de 13 pessoas para conseguir dar conta dos ritmos e das músicas todas. É isso, isso vai ser uma banda com muita gente. Vai ter muita percussão, vai ter metais, vai ter harmonia, vai ter... Muita gente no palco, vai ter MPC, vai ter DJ para a gente conseguir reproduzir o disco como ele é. A gente partiu do princípio de que não dá para a pessoa ir no show e receber menos do que o disco é. Isso a gente não queria. Então a gente quer entregar no mínimo o disco como ele é. E se tudo der certo, entregar um pouco mais em termos de arranjo, de musicalidade. Para mim era muito importante isso, que as pessoas vissem a gente tocar. Porque hoje em dia o que acontece muito é que, até por uma questão financeira, as bandas colocam muitos dos instrumentos no que se chama de VS, que é como se fosse um playback dos instrumentos gravados. Então você bota uma guitarra, um baixo, uma bateria, o resto você bota no VS. e eu estou querendo reduzir o máximo possível isso para você ter experiência da música ao vivo acontecendo ali, de ver o baterista tocando, de ver o cara no MPC tocando, os barulhinhos do MPC e de ver os metais tocando ali. Então é isso, vai ser um show com uma formação bem grande e vai ser lindo, eu estou muito animado, eu não faço show há três anos já, desde antes da pandemia. E a gente quer voltar com tudo para os palcos. Quando é que começa, Rubel, essa turnê? Porque esse show aí vale a pena. A gente começa dia 9 do 6 em Curitiba, 11 do 6 em Porto Alegre, 8 do 7 em São Paulo, 21 do 7 em Rio, 26 do 8 em Belo Horizonte e 23 do 9 em Lisboa. Essas são as datas que a gente tem até agora. E mais para frente a gente abre as outras. Legal, já vi, dei uma olhada nessa lista, são grandes teatros, até para compor essa banda grande que ele falou que vai estar com ele aí nesse show. Rubel, a gente está indo para o final da nossa conversa, vou deixar a palavra final com você. O disco é muito bom, vou repetir, os melhores do ano, disco muito bem trabalhado, bem construído, cuidadoso, ele é bom de se ouvir, bom parar de sentar, ouvir e também dançar um pouco, curtir, entender as letras, as letras, o que elas querem dizer, toca bastante. Rubel, descasso, está com você aí a palavra final. Obrigado, eu acho que só tenho que agradecer na verdade pelas suas palavras, eu estou muito feliz com a recepção desse disco no mundo, eu estou muito grato pelo que eu já falei antes, as pessoas estão ouvindo, sabe, acho que tem o Jorge Amado que falou isso, o maior orgulho de um escritor, a maior alegria de um escritor é ser lido, eu acho que a maior alegria de um músico é ser ouvido, a gente faz música para ser escutado, para conectar com as pessoas, para contar a história, para que as pessoas ouçam, e eu estou muito feliz com a recepção, tanto numericamente, tem muita gente ouvindo, muita gente que não me ouvia antes, que está escutando, mas acima de tudo com o caráter do feedback que eu tenho escutado, que tem muita gente que está surpresa com o disco, eu acho que de alguma forma eu estou entregando uma coisa que ela rompe com, não sei se rompe, mas ela desafia o que eu fiz antes, isso é muito bacana, ver que as pessoas estão comprando a loucura que eu estou propondo, sabe, eu me desafiei muito nesse disco, eu me provoquei muito, eu estudei muito para conseguir fazer uma coisa que chacoalhasse primeiramente a minha vida e na melhor das hipóteses os ouvintes, eu acho que isso está acontecendo, poder provocar alguma coisa nas pessoas, seja bom, seja ruim, seja alegria, seja tristeza, seja dança, seja choro, era o que eu queria e eu acho que isso tem acontecido, então eu estou muito feliz, obrigado pelo espaço, pela entrevista e obrigado quem está assistindo por estar de alguma forma contando essa história comigo, porque a história se completa quando tem um ouvinte, a gente fala, mas para a história acontecer ela tem que ser escutada, então que bom que as pessoas estão contando essa história comigo. e aí E aí